Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um square a partir desse emoji, certo? Na aula anterior eu ensinei o emoji, é o diabinho, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Então você vai no vídeo anterior, você vai ver o passo a passo desse. Então, já trouxe esse aqui do frio prontinho. Eu só não mostro, gente, cortando os feudos, porque eu erro muito. Então você vai ter que ir cortando. Não dá nem pra desenhar em filtro preto, porque é preto, né? Mas aqui eu fiz a lápis desenhando e depois eu cortei o cinza e esse. Certo? Ó, tem vários pedacinhos aqui eu testando, porque a gente erra muito. Então vamos usar aqui a agulha 1.75mm e aqui é o fio Cléa. Então vamos fazer esses squares. Na próxima videoaula eu vou ensinar um passo a passo com uns emojis. Vocês vão amar, gente. Então, pra fazer esse corpinho aqui, você vai no vídeo anterior que tem lá o passo a passo, certo? Você vai mostrar aqui como é o square para o próximo vídeo. Vou introduzir aqui na laçadinha. Não na laçada da sua frente, na laçada de lá, certo? No anelzinho, ó, quer dizer. Para ficar em alto relevo. Vou puxar aqui. Subir duas correntinhas, que equivale um pontinho baixo. No próximo pontinho, só na argolinha de lá, certo? Um ponto baixo. Próximo pontinho, ponto baixo. Laçada, dois, meio, ponto alto, ó. Um, laçada no próximo pontinho, dois. Laçada no próximo ponto, vamos fazer dois pontos altos no mesmo intervalo. Que vai ser os cantinhos, né? Uma corrente de separação, laçada no próximo ponto, dois pontos altos no mesmo intervalo. Laçada, dois, meio, ponto alto para cada pontinho, ó. Um, laçada, no próximo, dois. Vejam que eu tô pegando sua argola de lá, pra ficar em alto relevo essa parte. Agora, vamos fazer três pontos baixos. E vou dar a sequência, depois de três pontos baixos, dois, meio, ponto alto, dois pontos altos no mesmo intervalo. Uma corrente de separação, mais dois pontos altos no próximo pontinho, no mesmo intervalo. Depois, dois, meio, ponto alto. Depois, você vai seguir três pontos baixos, certo? Para ficar quadradinho, como esse. Vou fazer aqui o meu, daqui a pouco eu volto pra gente dar continuidade. Ó, a partir daqui, vou fazer os dois meio ponto alto. Laçada nesse ponto, vou fazer dois pontos altos no mesmo intervalo. Uma corrente de separação, laçada no próximo ponto, dois pontos altos. Agora, vou seguir com dois meio ponto alto e os pontos baixos, ok? Pessoal, faltou aqui dois pontinhos para fazer dois meio ponto alto, né? Então, eu fiz aqui os quatro pontos no mesmo intervalo. Os quatro pontos altos separados de uma correntinha no mesmo intervalinho. Para poder fazer os dois meio pontos altos. E chegar aqui naquelas duas correntinhas e finalizar com baixíssimo. Então, concluí aqui a primeira carreira com cinza. Agora, essa próxima carreira, vamos subir três correntes. E você vai fazer ponto alto por todos os pontinhos. Mas, chegando aqui na correntinha, você vai fazer um leque de três pontos altos. Uma corrente de separação e três pontos altos, certo? Como esse aqui. Concluí aqui, pessoal. Olha, ficou muito bonito, né, gente? Vou colar aqui direitinho. Então, o próximo passo a passo vai ser com emojis, esses squares, certo? Para você aprender esse redondinho no vídeo anterior. Que é desse diabinho aqui, né, que eu fiz. Então, eu vou fazer vários emojis. E na próxima vídeo, olha, vocês vão saber qual é o passo a passo. Essa aqui é aquela carinha de brago, né, gente? Estou fazendo aquele com máscara também. Então, aguardem aí no próximo vídeo. Deixem seu joinha. Curta e compartilhem. Deixem suas sugestões de que tipos de vídeos vocês querem ver. Clique no sininho para você obter as notificações dos vídeos que eu postar. E até o próximo vídeo, pessoal.